Indo dar comidinha para os gatinhos de rua. Chamando eles. E já ficam me esperando no lugarzinho deles. O cachorro da vizinha veio junto. Ele quer comer toda a comida dos gatos. Sai, vai. Vai, vai. Vamos. Estava tirando o Bly cachorro da vizinha, não os gatos. Eles nem me esperam colocar a comida. Os coitados estavam morrendo de fome. Pss, pss, pss. Pss, pss, pss. Pss, pss, pss. Tchau.